Estão todas prontas? Trabalhar. A fingir que trabalham. O mal não se deixa fotografar facilmente. Temos de dar uma ajuda. Nem sei dizer, canto para não chorar, canto para não morrer. Sou triste, todos o dizem, mas ninguém sabe a razão. Eu gostava de falar com as pessoas. Mesmo que nós falássemos, o que é a mudar? Se as pessoas não querem comer, se querem morrer, eu preciso de saber porquê. Mandaram-vos diretamente para o céu, doutor. Eu posso garantir-lhe que aqui não há nenhum serviçal sem contrato assinado. Sabe o que mais me surpreende? A facilidade com que começamos a agir segundo as leis deste lugar. Temos uma nova remessa a chegar brevemente. O meu medo é que isso se transforme numa pandemia. Eles ponem em contacto com os outros. Não há nenhum medicamento, nenhum tratamento. Os que se atiram ao mar, nunca mais os vemos. Vão para o lado nenhum. Dizem. E não quero ficar com as fotografias. O que vai com aquilo? Vai na veto? Será que eles sabem que vão para o lado nenhum?